Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Beauty Fair Eu vou falar sobre as coisas que me decepcionaram bastante, que eu esperava bem mais E eu espero que vocês gostem e vamos começar Bom, eu fui em vários estandes, assim, eu cheguei, me cadastrei, entrei e já fui em vários estandes E... o que eu achei? O dia que eu fui, eu fui na terça-feira, que foi o último dia, não estava tão cheio, mas tinha bastante gente, tá? Eu fui lá, eu conheci várias marcas e tal A primeira que eu fui foi a Dylos, ela está com uma coleção nova, bem legal Que tem lentes do Maquilante, higienizador de pincel, corretivo para a sobrancelha, base, rímenes Os rímenes são incríveis, eu amei, pó compacto, paletas de sombras e uns batons novos E a Dylos estava toda em tema de pirata, eu achei super legal, a moça foi super atenciosa comigo e eu gostei, tá? Também eu fui na Viu Cosméticos, tem uma coleção toda de Cinderela, Star Wars e tal Assim, a Viu tem umas coleções super legais, mas eu achei que a moça, explicando, não era tão boa, sabe? Ela falava, olha, aqui tem os batons, aqui tem isso, aqui tem isso Ela não se aprofundava tanto, ela não falava o que era novo, nem nada disso E também eu achei um pouco tedioso a explicação dela, sabe? Porque quando você vai conhecer uma marca, tem que ser uma coisa legal, uma coisa prazerosa de você assistir E não uma coisa que, meu, te deixe com sono, sabe? Então eu não gostei muito, mas a coleção está muito legal da Viu Cosméticos Eu fui também na P&W e não gostei muito Porque assim, a P&W é uma marca que eu gosto bastante, porque além de ela ser super barata, os produtos são ótimos E eu fui lá e aí o cara falou assim, ah, me dá seu cartão Eu entreguei o cartão pra ele e ele deu esse papel aqui, não explicou nada, não mostrou nada Enfim, eu não gostei, tá? Mas a P&W é uma marca que eu gosto bastante, ela é boa, eu gosto Bom, uma marca que me decepcionou muito, muito, muito foi a Bebantol Eu cheguei lá no estande, era um estande super bonito, assim, com todos os produtos da linha E eu fui lá e eu queria conhecer, ver se tinha alguma novidade e tal E ninguém me atendeu, as mulheres continuaram sentadas Eu entrei lá no estande e elas continuaram sentadas como se não tivesse ninguém lá E aí eu peguei o panfleto e saí E eu achei péssimo, péssimo, péssimo O atendimento estava péssimo A maioria dos lugares Foram raros os lugares que eu fui bem atendida, gente E eles estavam deixando bastante a desejar Outra marca que eu fui, que eu achei péssimo Foi a Toca de Natureza, ou Marquete Marchete É... e assim Eu fui e cheguei E aí eu tava entrando, assim A mulher falou, espera aí, menina Aí eu esperei Aí ela falou assim, você tem cartão de visita? Aí eu falei, tenho Ela, é, porque só pode entrar com cartão de visita e tal E mostra Aí eu mostrei pra ela Ela falou, ah, pode entrar então Porque ela achou que eu não tivesse cartão Aí eu entrei E aí a moça também explicou as coleções e tal E... eu achei bem chata, sabe? Meio chata a moça que tava explicando E a outra também tinha sido super grosseira Já me deixou chateada E aí ela mostrou as coleções e tal E assim, a Marquete é uma marca que eu vejo muito a Camaleoa falando Só que ela não me... não me dá vontade, sabe? De ter, de testar e tal E aí eles deram um batom de press kit Eu experimentei e também não achei tão bom assim Quanto falam da marca E aí foi isso na Toque de Natureza Marquete Mas eu vim pro cabelo Porque tinha algumas marcas Porque assim, ó O mapa da feira era gigante Deixa eu pegar aqui O mapa era absolutamente enorme, tá, gente? Ó, desse tamanho o mapa E tinham várias, várias marcas E eu circulei as marcas que eu estava mais com vontade de ir, tá? Aí eu quis ir na P&G Porque eu vi que eles estavam lançando... É, eles estão com alce agora E eu falei Meu, que legal, tal Quero conhecer Porque eu não sabia que era a P&G que tava com alce Eu vi que ele tava nas farmácias Mas eu não sabia quem tinha levado E eu vi que foi a P&G Aí eu fui lá pra conhecer E aí eu cheguei A mulher falou E-mail Aí eu passei meu e-mail pra ela Aí ela Só isso Eu falei assim Eu olhei pra minha mãe Minha mãe falou Vocês não tem ninguém pra mostrar a coleção? Pra conhecer nem nada? Ela falou Não, é só isso E a gente foi embora Porque, meu A mulher Ela passou Escreveu o e-mail e pronto Só isso Tipo, não era pra gente conhecer a marca nem nada Era pra ir em contato depois E aí eu fiquei Gente Como assim? Eu achei péssimo também Nossa Que indícolo Mas tem um pior Sim, tem um pior A Marca Noyle Gente, eu tava louca pra conhecer a Marca Noyle Porque assim, eu sempre vi gente falando muito, muito, muito bem E eu fui lá, eu tava louca pra conhecer Aí eu fui E fui atendida por uma mulher Ela falou assim Foi atenciosa Falou que Eu perguntei se ele tinha um espaço blog E ela falou que a moça do espaço blog não tava lá Que ela devia estar tomando um café Se eu podia voltar depois Eu falei Não, beleza Volto depois Tal Passou um tempo Eu voltei E aí Não tava mais essa moça lá Que tinha me atendido Aí eu perguntei pra uma outra moça Eu falei A mulher do espaço blog já voltou? Do café? Ela falou Não tem ninguém Eu falei Como assim? Não tem ninguém? Acabaram de me falar Que a mulher Tinha a mulher do espaço blog Que ela só ia voltar Ela falou Não, não tem espaço blog aqui Aí ela foi super grosseira E assim Era uma mulher que tava meio que atendendo as pessoas Aí eu fui do outro lado do balcão E fui conversar com outra mulher Eu falei Então moça É... Ela falou A outra mulher falou Que era uma moça ruiva do espaço blog Aí eu fui perguntar se Se era ela Porque tinha uma outra ruiva no balcão Aí ela falou que não Que não era com ela E que Pra bater na porta do lado Que talvez ela estivesse lá Que era o do café Aí eu fui Eu e minha mãe A gente foi E batemos lá No lugar do café e tal E saiu uma moça de lá Super grosseira Gente Super, super, super grosseira Falou assim Então Não tem espaço blog Só que não sei o que E começou a ser super grossa Comigo e com a minha mãe Um monte de coisas Foi super grosseira Aí Minha mãe começou a discutir com ela Porque meu O jeito que ela trouxe a gente Sabe Aí chegou um moço Todo Um homem assim Mais velho Um senhor Todo engravatado E tal Que a gente acha que é o dono E falou assim Ah, eu posso Saber o que está acontecendo E tal Aí minha mãe falou Ah, eu quero falar com você Aí ela falou Não, você não vai falar com ele Eu sou a gerente Eu tenho que conversar com você Minha mãe falou Não, mas eu quero falar com ele Ela falou Não, você não vai falar com ele E o moço estava na nossa frente Aí ele falou Não, pode deixar que eu converse com ela agora O que está acontecendo? Aí minha mãe falou Que A gente tinha perguntado Do espaço blog e tal Que uma moça tinha falado Que era uma moça ruiva A gente bateu ali E essa mulher começou Com um monte de grosseria Aí Quando minha mãe estava Começando a falar isso Ele falou Olha, desculpa Eu não vou poder te ouvir Mas Deixe seu cartão com ela E Depois a gente resolve E tal E largou a minha mãe falando Sozinha Aí a mulher chegou E falou assim Mas você Ela falou assim Quer deixar seu cartão comigo? Se é que você tem, né Não sei o que Aí eu falei Eu tenho cartão, sim Aí ela falou Ah, então deixa comigo E aí falou também Que os blogueiros Pra eles Eram super bem reconhecidos Que eles levavam em hotel Pra tomar café Ganhava cesta Não sei o que Não sei o que Só que, gente Traçaram a gente tão mal Que eu não acredito nisso Sabe? É E, gente Foi uma decepção Essa feira Sinceramente Eu pensei que fosse ser bem melhor Eu pensei que as marcas Fossem, tipo Ver mais, sabe? Outra coisa também Que eu achei super chata Foi com a Vult Todo ano A Vult é assim Promete uma coisa E não tem Igual Ela falou que ia ter um workshop Pra blogueiros Abriram 30 vagas, gente 30 vagas O tanto de gente Que vai na feira Imagina 30 vagas Não dá pra ir ninguém E aí Eles falaram que cada ano Eles querem abrir mais Só que não dá Porque é muito lotado Não sei o que Não sei o que E aí Tipo Um monte de gente Fica de fora E os outros vão Sabe? Tem gente que nem blogueiro é E vai pra esses workshops E tal Porque é só se inscrever E me deixou bem chateada Eu achei que fosse ter Uma melhor preparação E tal E assim A maioria das marcas Não foram É... Assim Não apresentaram os produtos Bem e tal Só tava lá Vê quem quer Não vê Se não quiser, tá? E outra coisa também Que eu achei chata É porque a maioria das marcas Tinha coisas iguais Tipo Todo mundo tinha Alguma coisa igual Igual Nossa Super lançamento Batom líquido Todas as marcas Estão lançando batons líquidos Sabe? Esse aqui que eu peguei Chama Mori Makeup Confira a linha secreta De batons líquidos Que a Mori criou pra você Então aqui tem vários Batons líquidos Aí na Vult também Tinha vários batons líquidos Aí na Dallius Também tinha os novos Batons líquidos Sabe, gente? Eu acho Ah, também a Tote de Natureza Tinha os batons líquidos Eu acho que assim A feira é pra mostrar novidades Não tipo Coisas que todo mundo Tá fazendo igual Sabe? Então eu esperava Encontrar mais coisas diferentes Igual É... Tudo era muito igual A Lola Cosméticos Ela tem umas embalagens Incríveis A Inuar Criou também A Inuar é de cabelo Criou embalagens Parecidas com a da Lola Então Tá, sabe? Muito parecidas coisas Fica meio chato Então esse foi um desabar pra vocês Eu vou fazer um próximo vídeo Mostrando as coisas que eu ganhei Mas esse era pra falar Os pontos negativos da feira Eu vou falar depois os positivos Tá bom? Um beijo E tchau, tchau